A nossa infância a brincar com carrinhos de linha, etc. Eu nunca fiz senão sonhar. Tem sido esse e esse apenas o sentido da minha vida. Nunca tive outra preocupação verdadeira senão a minha vida interior. As maiores dores da minha vida esbatem-se-me quando, abrindo a janela para a rua do meu sonho, esqueço a vista no seu movimento. Nunca pretendi ser senão um sonhador. A quem me falou de viver nunca prestei atenção. Pertenci sempre ao que não está onde estou e ao que nunca pude ser. Tudo o que não é meu, por baixo que seja, teve sempre poesia para mim. Nunca amei senão coisa nenhuma. Nunca desejei senão o que nem podia imaginar. À vida nunca pedi senão que passasse por mim sem que eu a sentisse. Do amor apenas exigi que nunca deixasse de ser um sonho longínquo. Nas minhas próprias paisagens interiores, irreais todas elas, foi sempre o longínquo que me atraiu e os aquedutos que se esfumavam quase na distância das minhas paisagens sonhadas tinham uma doçura de sonho em relação às outras partes da paisagem. Uma doçura que fazia com que eu as pudesse amar. A minha mania de criar um mundo falso acompanha-me ainda e só na minha morte me abandonará. Não alinho hoje nas minhas gavetas carros de linha e peões de xadrez com um bispo ou um cavalo a caso supersaindo, mas tenho pena de o não fazer. E alinho na minha imaginação, confortavelmente, como quem no inverno se aquece a uma lareira, figuras que habitam e são constantes e vivas na minha vida interior. Tenho um mundo de amigos dentro de mim, com vidas próprias, reais, definidas e imperfeitas. Alguns passam dificuldades, outros têm uma vida boémia, pitoresca e humilde. Há outros que são caixeiros viajantes. Poder sonhar-me caixeiro viajante foi sempre uma das minhas grandes ambições. Irrealizável, infelizmente. Outros moram em aldeias e vilas lá para as fronteiras de um Portugal dentro de mim. Vêm à cidade, onde por acaso os encontro e reconheço, abrindo-lhes os braços emotivamente. E quando sonho isto, passeando no meu quarto, falando alto, gesticulando, quando sonho isto e me visiono encontrando-os, todo eu me alegro, me realizo, me pulo, brilham-me os olhos, abro os braços e tenho uma felicidade enorme, real, incomparável. Ah, não há saudades mais dolorosas do que as das coisas que nunca foram. O que eu sinto quando penso no passado que tive no tempo real, quando choro sobre o cadáver da vida da minha infância ida? Isso mesmo não atinge o fervor doloroso e trémulo com que choro sobre não serem reais as figuras humildes dos meus sonhos. As próprias figuras secundárias que me recordo de ter visto uma só vez, por acaso, na minha pseudo-vida, ao virar uma esquina da minha visionação, ao passar por um portão numa rua que subi e percorri por esse sonho fora. A raiva de a saudade não poder reavivar e reerguer nunca é tão lacrimosa contra Deus, que criou impossibilidades, do que quando me dito que os meus amigos de sonho, com quem passei tantos detalhes de uma vida suposta, com quem tantas conversas iluminadas em cafés imaginários tenho tido, não pertenceram, afinal, a nenhum espaço onde pudessem ser, realmente, independentes da minha consciência deles. Oh, o passado morto que eu trago comigo e nunca esteve senão comigo. As flores do jardim da pequena casa de campo que nunca existiu senão em mim. As hortas, os pumares, o pinhal, da quinta, que foi só um meu sonho. As minhas viligiaturas supostas, os meus passeios por um campo que nunca existiu, as árvores à beira da estrada, os atalhos, as pedras, os camponeses que passam, tudo isto que nunca passou de um sonho. Está gravado, na minha memória, a fazer de dor, e eu, que passei horas a sonhá-los, passo horas depois a recordar tê-los sonhado, e é, na verdade, saudade que eu tenho. Um passado que eu choro, uma vida real morta, que fito, suene, no seu caixão. Há também as paisagens e as vidas que não foram inteiramente interiores. Certos quadros, sem subido relevo artístico, certas oleogravuras que havia em paredes com que convivi muitas horas, passaram a realidade dentro de mim. Aqui a sensação era outra, mais pungente e triste. Ardia-me não poder estar ali, quer eles fossem reais ou não. Não ser eu, ao menos, uma figura a mais desenhada ao pé daquele bosque, ao luar que havia numa pequena gravura de um quadro onde dormi, já não em pequeno. Não poder eu pensar que estava ali oculto, no bosque à beira do rio, por aquele luar eterno, embora mal desenhado, vendo o homem que passa num barco por baixo ao debruçar-se de um salgueiro. Aqui o não poder sonhar inteiramente doía-me. As feições da minha saudade eram outras. Os gestos do meu desespero eram diferentes. A impossibilidade que me torturava era de outra ordem de angústia. Ah, não ter tudo isto um sentido em Deus, uma realização conforme o espírito de meus desejos, não sei onde, por um tempo vertical, consubstanciado com a direção das minhas saudades e dos meus devaneios. Não haver, pelo menos só para mim, um paraíso feito disto, não poder eu encontrar os amigos que sonhei, passear pelas ruas que criei, acordar entre o ruído dos galos e das galinhas e o rumorjar matutino da casa, na casa de campo em que eu me supus, e tudo isto mais perfeitamente arranjado por Deus, posto naquela perfeita ordem para existir, na precisa forma para eu o ter que nem os meus próprios sonhos atingem, senão na falta de uma dimensão do espaço íntimo que entretém essas pobras realidades. ergo a cabeça de sobre o papel em que escrevo, é cedo ainda, mal passa o meio-dia e é domingo, o mal da vida, a doença de ser consciente, entra em o meu próprio corpo e perturba-me, não haver ilhas para os inconfortáveis, alamedas vetustas, inencontráveis de outros para os isolados no sonhar, ter de viver e por pouco que seja de agir, ter de roçar pelo facto de haver outra gente real também na vida, ter de estar aqui escrevendo isto por me ser preciso a alma fazê-lo e mesmo isto não poder sonhá-lo apenas, exprimi-lo sem palavras, sem consciência mesmo, por uma construção de mim próprio em música e esbatimento, de modo que me subissem as lágrimas aos olhos só de me sentir expressar-me e eu fluísse como um rio encantado por lentos declives de mim próprio, cada vez mais para o inconsciente e o distante, sem sentido nenhum, exceto Deus.